Bom dia, rapaziada. Vamos rushar nessa B? Bom dia, bom dia. Aí, rapaziada, vamos ver de qual é que era o pagode aqui em elo alto. Beleza. Não, não, não. O importante não é sobre a erva consumida. Vamos lá, vamos lá. A camarada vai jogar na lá, pegar aquela informação pra nós, mano. Vamos jogar aqui nessa B aqui. Ô, o ficha aqui, ó. Galera, vou explicar pra vocês. O shift é aqui, tá ligado? Vai que o cara jogar lá, nós vai jogar aqui, rapaziada. O moleque foi pelo rato, tem um no palácio. Espera o cara jogar, espera o cara jogar. Avançou B, avançou B. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ah, mano. De vida, de vida. Boa. Pegão. Agora chega a sua Manoel aqui. Tô dominando CT. Nossa. Ai. Ó, rapaziada, puxar aquela desertinha aqui, tenta tocar aquele tiro no meio, tá ligado? Pra dar aquela brincada. Ó, vamos pegar aqui. Esperar um pouquinho, banguei. Abeduraço. Ih. Pegação aí, mano. Que líder. O Elio. Não sei se é do Django. Não, é base, é base. Base. Tá avançando base. E o outro? Base. É só um. Mano, eu quero saber quem que é esse moleque do nosso time, porque ele não é, não é Randall. Ele tem um cacerato, tem uma porrada, tem todo mundo cenário nos amigos. Esse moleque é coach profissional, aparentemente. Ué. Ele tem todo mundo nos amigos. Mano, olha, olha, se liga, se liga. Ele já passou pela Inflames, pela Team... É, 69. Passou pela Não Tem Como, passou pela Itaquera, passou pela On Fire, pela Pichal. Ó, bora abrir a abedura nesse meio aqui. Não, guarda cheio. Quando eu consegui passar pro CD, ele já tava na lixeira ali. Nossa, eu vi o cocão, viu? Ih, deram o cocão. Fica ligeiro agora. Vamos ignorar esse cara da ligação e vamos tentar antecipar a L. Pode passar a L. Peguei a L. Nossa, então tem que o cara... Dropa, ó. Percebeu que tem um cara na cabecinha e o moleque não ala tocando tiro. Então vamos tentar antecipando aqui. Cortar essa rotação do mercado. Eu vou antecipar tudo aqui. Ó, matou cara da B, tropa. Então, B é nossa. Moleque tá lá, lá. Vamos chegar somando? Mini mapa, hein, tropa. Boa lá, mini mapa, hein. Mini mapa é importante pra chegar somando. Mano, confia na Caldopaz de novo. Qual que é a Caldopaz? Abre meio e dá duro. Ah, pode. Pode deixar. Na parte de dar ou de abrir? Só dou. Mini mapa na prática, hein, tropa. Olhe pro mini mapa, hein, rapaziada. Melhor coisa do jogo. Eu ia fazer isso quando eu era profissional, ó. Pera aí. Vou esbocar a L. Já que não tem ninguém na porta do janelão. Vou esbocar a L. Ó, os caras fizeram barulho de USP. Sacaram decói de USP. Então, tem moleque de USP no mapa aí. Tá ligeiro? Mano, acho que é stack up. Tem o cara jogando decói de USP. O que é isso, gente? Fomeu. Beleza. Ó, tem um cara rotacionando. Ó, tem um moleque do mercado aí. Tem um moleque do mercado aí. Galera, meu time acelerou tudo. A chance dos caras ruxarem. A costa é muito grande. Entendeu? Vamos marcar nessas costas aqui. Ó, tem cara forte. Forte, beleza. Esse cara pode estar jogando pro meio. A chance é muito grande. Ou ele vai vir meio ou vai vir costas. Vai ser até ele não vem, não. Ou então ele vai aguardar. Mas ele não vai buscar jogo porque ele tá eco. Olha lá, ele tá no CT. Mano, agora vai ser armado os caras, rapaziada. Então a chance de ter cara na janela de alpia ou algo do tipo é muito grande. Vou smocar passagem pra trabalhar. Eu tô sem dia pitoso, não vou smocar a janela. Boa lá. Vou botar uma ligação aqui pra impedir o caio da liga. E o cara me mata na smoker. Falta um da apos. Vai lá, passa correndo então pra mim. Tira a mira pra mim de alpia. Vai ser alpia agora. Vai, abre ligação. Sempre abre. Mais um liga. Quatro liga. Quatro liga. Quatro liga. Quatro liga. E um L. Ligue L. Ligue L. Ligue L. Ligue L. É, guys. É que os moleque... É, hein. Vou pegar por cima da liga aí. Bang aí. Vai lá. Rússia. Palácio, palácio, palácio. É, tropa. Você me ruxou tudo aqui. Não tem ninguém. Tá verde, palácio. Tá verde, palácio. Ah, eu vou chegar a sua mão lá. Pode vir, pode vir. Você vai botar. Eu esqueci. Desse dedo, cara. Moleque, o cara beitou um amigo pulando. Vai com o meu plano na liga. Ah, e o cara pediu pra perder, mano. Bora pegar as caras no meio, rapaziada. Agora o respawn favoreceu. Cara, eu ia te... Vamos cravar a liga aqui, porque o cara é sempre rush a liga. Infinitamente. Pegamos. O cara é sempre rush a, rapaziada. Ó, o time tá somando aná lá. Vamos voltar e somar com o time. Ficar de jeito que pode ter muchado o rato. Ó, exportou um jungle. Já vamos despreocupados, tá ligado? Ó, vou pegar esse tempo aí, que é, rush? Vou botar o jungle, porque tem cara do jungle. Vamos botar tudo aqui. Aí, ó, boa. Chegamos tudo, ó. Agora, o único lugar que o cara pode ganhar é a cabecinha. Ó lá, anulamos tudo, hein, rapaziada. Ó lá, toma smoke. Boa, dinheiro. Já poupei a primeira. Voltou, véi. Cercado. O quê? Como que eu morreu? Mais um L, mais um L. L. Toma mais um L. L tem mais um. Tem sombra? Como você passou aí, tá? Ai, ignorei tudo. Eu quero que você dê, ignorei tudo. Eu sei que tem cara no bomb. Ignorei tudo. É, bomb L, caro. Tomou. Mano, é você e você. Mira, não macei. Você não estou. Eu acho que eu entendo a mente dele, hein? Cara, é o seguinte. Agora é a tática que eu aprendi com um grande amigo meu. SVM. SMG. É o seguinte. Vou... Vou... Vou pegar a caverna aí, você suxa. Só história, mano. Pug zero, ranking de pro, tá ligado? Ranking de pro, vai. Dá C4, dá C4, dá C4. Palácio, 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 palácio. Ignora, vai. Estou mirando. Morreu o palácio. Esco. Escoquei palácio. Ah, sim, cara. Palácio. Corre palácio. Ah, vai ter matado. Palácio. Escoquei o cabelo. Ele corre... Tá deusão, cara. O Ekio, mano. Galera, é o seguinte. Chega só, mano, no minimapa, hein? Ó, vamos abrir esse make agora, porque a grande chance do cara estar meio... Você vai ter um cara de alpe no meio, tá ligado? Vamos abrir esse cara quando eu tô respawn. Vamos tentar ganhar na tocação. Eu tô confiante que eu vou morrer. Correndo atrás. Anda igual jogador, anda igual jogador. Corre igual jogador, corre igual jogador. Olha lá, rapaziada. Vamos pegar esse cara aí no meio. Que isso, cara. Ah, não, mano. Ih, filho. Não, aqui, ó. Vamos mirar na liga. É, só olhar pra Deus. É. Vamos voltar essa liga aqui, barulhar uns caras. Smocar janela. Aí, smokando janela, nós vai avançar aqui e pegar uma brecha, tropa. Cara, cuidado com ele. Relaxou, relaxou, relaxou. Para o jogo aqui, mas ganha. Tô ligado, tá esmocado. Tinha mais um da A e um janelão, não é isso? Daqui a pouco eu pego o janelão, calma. Um L, né, você ouviu, né? Galerão, a gente tá aí, fana. Tem um, tem um, a na esquerda, a na esquerda. Luiz, gente. Tem um Forest. É um tiro no Forest. Ele não vai errar. Ele não quer errar. Oxi. Vai lá, vou fazer a primeira pra vocês dar a cara. Vou fazer a segunda pra trocar tiro. Ó, come, come, tá cego. Ei, Mark, você vai... Não vai cair, né? Ah, mano, meu time não vem comigo, mano. Ai, alguém me travou, mano. Nossa, sabe essa p*** de 30, mano. Eu sou o seu rádizão, vai. Nossa, ele me amassou, mano. Tome sim ainda, tome sim ainda, foda. Tira a mão em cabeça. Mano, como é que ele não matou? Dois. Toma, eu tomei. Desculpa. É, isso aí, a gente com medo. Ah, no piso eu vou ficar B, no piso eu vou ficar B. Ah, tem aqui. Tem B, tem B. Tô colando B, bora. Ó, tá somando lá, rapaziada. Minimapa, hein, tropa. Colovan. Dois, dois, dois. Mais dois, mais dois. Faz todos. O moleque é muito melhor que eu, mano. Tira, tira bem. Só tem ele. Ele corre bem, atira bem, faz tudo bem. Tá perdido, gente, que é dedicado a tupiri, zé. Deu? Deu. Ô, Max, você tá com fome, mano. Ó, vou ruxar a rata aqui, né? Peguei ratão aqui. Nossa, quem que fez a rata aqui, rapaziada. Eu percebi que passou L. Vamos chegar aqui, olha. Em cima. Aí, tropa, se fizer barulho, vai tomar, hein. Aí, tropa, se fizer barulho, vai tomar, hein. O cara vai seguir com as duas contas dele, pra te dar essa moral enorme, hein. Ó, tropa, ó. Não expontou ninguém no mapa, beleza? Vou bagunçar a frente, Max. Vai, mano, vai tomar. Pegamos. Ah, rapaziada. Fica ligeiro agora, como matando esse cara, pra vir rata, é dois palitos. Entendeu? Vamos fazer uma ganha no rato aqui? Ai, foi mal. Não vi. Bora de iludir. Atu! Chegamos, dois e meio, cara. Meio, tem banho, tem banho e meio. Joga para trás, Max. Joga para trás, Max. Parou, eu não estou trocando. Tem rato, tem rato. É, mando o lamo, tem rato. Vamos tentar pegar o rato. É ligeiro, tropa, porque não tem ninguém no time aberto de palácio, então pode ter palácio. Ó, matou a caverna, vamos ver se tem rato. Isso. Falta o alf ainda. Me atentaram. Ai, meu teclado está... Oxi. Está andando sozinho, mano. Obrigado, Rato. Oxi. Não consegui jogar, não, velho. Não, não consegui jogar, cara. Esse cara ali, está lá, está escondido, certo. Está, não, então... Ô, Max, olha aqui, olha aqui, Max. Não está... Não, está funcionando normal. Oxi. É só o CS, tá, abogado? Conheça, guys. Mano, 5,5. Eu dei um porradão, eu dei, eu dei. Você deu? Mano, vou lá. Vou olhar, vou olhar. Não! Vamos chegar só, mano, tropa. Mano, eu não vi ninguém, não vi ninguém, gente. Eles trollaram a gente. Deve ter atraspado no mercado, certeza. Acho que a bomba estava meio. Não, não vi ninguém. Colou, B. Agora, carou o carro. É agora. Viu? Os dois? Os dois miliontes? Colou. Olha essa p***, moco logo, Hans. Aí, ó. Você não começa a pegar kill. Ai, tá vendo, mano? Consegui, meu. Cara, dar um. Consegui lá, hein? Eu segui, mano. Eu segui. Falou demais, meu irmão. Tamo junto, hein, cara. Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. Muito dinheiro pra vocês. Prosperidade.